Depois de 7 mil quilômetros rodados, chegamos em Belo Horizonte, última etapa da expedição Halloween do Caça-Fantasma Brasil, outubro-novembro de 2020, quando Rosa recebeu um recado do Sobrenatural, vá abrumadinho. Na sexta, dia 27 de novembro, fomos à tarde, junto com nossos queridos amigos Glauco e Edilene, ao local da tragédia. Já havíamos ido anteriormente a chamado das famílias. Veja o link da investigação na descrição do vídeo. Rosa aprendeu que todas as sensações, intuições e percepções devem ser levadas a sério. Que o processo paranormal tem um fluir que vai se completando e no final faz todo sentido. Esse episódio mostra que a ligação emocional entre pessoas que se amam continua forte depois da morte. Palavras que fazem falta A despedida que não aconteceu A separação inesperada O último abraço A comunicação com os mortos é mais antiga que as religiões Uma prova incontestável da vida após a morte Quem não acredita, veja esse vídeo até o fim Não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho e deixar seu like Obrigado Salve gente Nós estamos aqui, eu e a Rosinha Atrás está o córrego do Feijão Onde estourou a barragem aqui em Brumadinho, o lugar mais atingido Estão restaurando o local, né Rosinha? E nós, a Rosinha foi chamada aqui, né Ró? Não, eu disse pro João, eu quero ir lá naquelas barragens Eu preciso ir, não sabia o que era Só tinha que ver a vontade Quando cheguei aqui, estávamos conversando E por trás de mim chegou uma senhora E eu olhei por canto do olho E vi essa senhora Aí eu saí em busca de informação E uma pessoa, quando eu descrevi, ela disse É a dona crioula que trabalhava na pousada e morreu Então, o que eu vim fazer aqui Foi, como ela disse, eu queria ser vista E encaminhou ela E encaminhei, né, já Então, gente, estamos aqui com muito respeito a todo mundo Vocês sabem, a gente veio aqui Na outra época, as famílias chamaram a gente Como fomos também em Mariana Com muito respeito, né Fazendo o que nós fazemos Ajudando as almas Atrás de nós, o córrego do Feijão É isso aí O que nós fazemos O que nós fazemos O que nós fazemos As marcas É espesso, é onde a gente foi, olha É espesso, é onde a gente foi, olha Não, passa direto É, parei aqui só para vocês visualizarem Porque passou ali, a lama passou ali, olha É aí mesmo Aí que a gente, nós paramos aqui E a gente filmou de cima, é Isso Com tudo de lama, lembra? Olha aqui que começou o dia novo Traia Ficou tudo Ficou pedra O que que é isso aqui? Aqui, olha, lembra aquela lama para tudo que é lado aqui? Uhum Aqui em cima, essa propriedade é da Vale e vai ser feito quando for aprovado um memorial, né? As vítimas, aqui em cima da Vale e vai ser feito quando for aprovado um memorial, né? As vítimas, aqui em cima da Vale. Nessa Muito obrigado, viu O pessoal O pessoal foi super gentil, super educado aqui, né? Na cancela Sabe? Claro, não pode entrar porque é uma área de... Mas vocês estão vendo aí, é... Vocês estão vendo a região que foi mais atingida, aqui em Brumadinho Aonde o... Aonde eles estão recuperando, né? Pra ficar o mais... O mais parecido, né? Estou contigo E aí Rosinha, estamos aqui no lugar que foi mais atingido em Brumadinho Eu nem sabia que no meio do caminho eu já comecei a me sentir muito mal, agora que eu sei o porquê Gente, presta atenção, não é fazendo mineração, eles estão restaurando o lugar Sim, mas eles não estão minerando, estão restaurando Não estão minerando, eles estão restaurando Qual é a tua sensação aqui, Rosinha? Que a gente já veio pra... Aqui eu não tinha vindo Não, mas a gente já veio aqui em Brumadinho, a chamada das famílias, né? E... Aqui a gente não tinha vindo É, aqui no... É de desolação Desolação ainda, é? É, traduz o português aqui pra mim, desolação Tem alguém do teu lado falando? Uhum, uhum, uma senhora Hã? Uma senhora Uma senhora? É desolação Olha gente A noite capaz de a gente ver coisa aqui, viu? É? Ou senti... ou... gravar ou roubar É uma mulher forte e gorda Pra cá, pra cá, pra câmera? É uma mulher forte e gorda, baixa Escreve mais isso Não, é o que eu consegui Então para pra mim de filmar Ela tava meio escondida ali Ela tava mais por trás Veio escondida, é? Veio meio escondida por trás, forte e gorda É? Ela era tipo... É, sabe aquela pessoa que conhecia todo mundo e todo mundo conhecia ela Sim Era funcionária? Não Era uma pessoa que morava aqui É? Ali Que coisa né gente Descanse em paz né amigos Que tenha uma paz Então tu pode encaminhar ela? Sim É o que eu tô dizendo Que descanse em paz Que tenha uma paz Que precisa Que inocente morrer É automaticamente A condição Da liberdade né Que foram privadas deles aqui na terra Ela só veio porque a gente veio né Aham Tanto é que ela veio de mansinho atrás de mim Aham Ela viu que tu tava... Alguém podia vê-la Certo Quando eu fui ali Eu senti uma pessoa me acompanhando E ela mostrou que tinha morrido E eu disse Vou me informar Ninguém quis me dar informação aqui Eu fui ali encontrei uma senhora Que eu disse Quem é tal pessoa assim? E descrevi Ela disse Como é o nome da mulher que eu esqueci? O apelido dela era Crioula É a Crioula? Que trabalhava na pousada Que trabalhava na pousada Agora eu vou ver se ela conseguiu a paz ou não Filho, a Crioula Sabe quando tu... É aquela história que eu digo Que eu não gosto quando eles vêm atrás de mim Que eu não consigo Foi aqui que ela falou comigo Eu na Crioula Voltei A gente ficar assim Eu sabia que ela era conhecida Todo arrepiado Salve dona Crioula Descansa 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 amigo Descansa querida Fica em paz Que facilidade para achar né Quando as pessoas querem É Ser encontradas Né João? Ela quis ser encontrada Quis né? Ela quis ser encontrada Porque te chamaram aqui né? Chamaram Eu disse para o João Eu preciso ir lá É Eu preciso ir naquele lugar Mas eu não tinha vindo aqui ainda Porque o rio... Cortou o rio aquela vez E não podia passar para cá E viemos, viemos Caímos aqui Quando eu cheguei aqui Eu senti uma pessoa E eu olhei enviesado E descrevi ela Aí como aqui diz que não conhecia ninguém Eu fui ali na Nossa Senhora De diante ela E eu... Eu... Descrevi E ela diz que era a dona Crioula Que trabalhava ali na... Na posada Na posada Eu vim para isso Cumprir a minha missão Diz que assim passa Ela queria ser vista A gente foi Ela estava vindo Ela fazia assim Ela fazia assim E o meu filho Ela fazia um... Um... Um jeito meio né? Ai... Qualquer coisinha Ela... Ela está tão feliz Eu sei minha senhora Eu sei Eu vou te dar um abraço Porque ela pediu tá? Eu vou te dar um abraço o teu filho Tu tá que deu pro filho Te dá um abraço Ai... Ai... Oば... Ficou incalco Ficou incalco Eu vi Eu vi O segundo O segundo Não é Agora ela está É É É Estou aqui, Rafa, tudo bem. Ela foi embora. Foi? Acho que ela não se despediu, né? Sim, claro que não. Nem no dia que ela foi trabalhar ela se despediu. Sim, no dia sim. Só que ela se envolvou. É. Ela disse que vai voltar. Na hora que ela saiu, quando ela foi trabalhar. É. Nossa. Ai, que horror. Quer uma água, Rafa? É, mas ela, uma delas só queria isso, viu? Ela só queria isso. Eu vou sentar porque afrouxou a cela. Escuta, ela está lendo o teu filho. Eu vou dar todos os recados. Depois a senhora vai e faz. Que vocês estão bem, né? Sim. Ela acha que tudo não está bem. Mesmo muito. Ela disse, não, ele não está bem. Esse sorriso, isso tudo. Eu disse para mim que é daqui. Sente aqui mais perto. Aqui dentro, viu, meu filho? Tu não está nada bem. Ela está com o psicólogo. Sim. Não deixa de psicólogo. E se o psicólogo quiser te dar uma... Ela fazia assim, às vezes, né? Calma. A senhora aí e eu aqui. Calma. A senhora, eu dou todos os recados. Só sai de perto e me estima. Eu caio de novo. Você só sabe, né? A senhora fica aí e eu fico aqui. Ela era meio acelerada, às vezes. Ela queria contar tudo ao mesmo tempo, né? Querida, fica em paz, amada. Ela fazia a sua. Ela ficava presa. Ficava presa. Ela fazia. Mas era uma boa pessoa. Porque pelo que eu vi dela, tudo que eu descrevi não é nada negativo. Ela era assim. Muito boa. Muito boa. Mas também quando tinha que falar, saia de perto dela. Exatamente. Não cutucava, velho. Quem é aquele homem que você estava assim? Que ela está falando? Meu tio. Ah. Que briga com a gente. Ela não está satisfeita. É meu tio. Mande o teu tio parar aqui e ela pode puxar as orelhas dele, mesmo morta. Ih, meu Deus, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu vou conversar. Ela gostava que a gente estivesse perto. Eu amo os mortos. Eu também. Estão vivos para mim, né? Estão vivos, amados. Fica de cuida. Se precisar tomar um remédio, ele sai de perto desse teu tio porque ela não está satisfeita com o teu tio. É, minha bisavó morreu lá na minha casa que ela morreu. É, é. A tua bisavó é aquela que fazia. Nossa, coitadinha. Pode perguntar ainda o que você diz. É? Muito querida. Também meia... Baca. Eu diria de faca nas botas. A Paula também conhece, a Paula. De faca nas botas, mas é uma genética muito forte, não? Minha mãe também já tinha conhecido. Minha mãe também fazia assim. Aonde podia, se escorava, né? Se escorava, né? Na vida, se escorava e fazia assim na roupa. Assim mesmo? Também, também. Só que não estão juntas. Não estão juntas. Só até pelo fato de tudo, né? Minha mãe morreu 10 anos antes. Ah, tá. Porque eu não estou... Pode? Depois de morte eu estou... Não. A tua avó... Eu entendo. Sem saber, eu entendo. Ela não pôde ir ainda por tudo isso que eu te falei. Tá? Mais alguma coisa? Deixa eu tomar arma. Ela é muito acelerada, né? Deixa eu tomar arma, meu amado. Não tem sentido eu falar. Hã? Gente, tudo. Pode falar que ela está aqui. Eu estou segurando muito para ela não chegar em mim. Senão eu caio de novo. Aí eu sei. Tanto é que ela pediu para tudo que... Ela sempre dizia. Não se preocupe, eu estou junto. Ela dizia isso para ti, não dizia? Desse jeito. Não se preocupe, eu estou junto. E ela mandou dizer isso para ti. Não se preocupe, eu vou estar sempre junto. Eu estou junto. Eu estou junto. É. A gente ia lá em cima e ia aqui embaixo. Tanto é que até os termos vieram apropriados para tu entender que era ela. Quem é que morreu de pressão, coração, tem um troço... Há muito tempo atrás. Minha tataravó. Ah, chegou aqui. A avó da minha tataravó. Nossa, chegou aqui. Ana Luíza. Os olhos grelados, né? Azul, eu acho. É. Os olhos... Morreu no... Estava socando café. Aí teve uma parada cardíaca. Um pilão que eu não pensei com você. Nossa. Não conheci. Sim, mas sabe que... Você tem uma genética muito boa. O senhor, é as almas, a paz. Ela precisa. Só queria conversar. Eu vim de tão longe para conversar e não sabia. Eu moro em São Paulo. Faz 40 dias viajando. Eu tenho que ir para o Madinho. Eu tenho que ir para o Madinho. Eu ir embora para casa hoje. Fiquei para vir aqui. Que bom que tu me conhecia. Foi mais fácil da gente se comunicar. Qual é o teu nome completo? Jefferson. Jefferson do quê? Custódio. Você autoriza a usar essa conversa, a sua imagem no programa? Sim, sim. Podemos contar a história da sua avó aqui e tudo? Tá. Obrigado. Vocês viram, gente? E assim fecha o episódio. Impressionante, né Glauco? Emocionante, né? Top. É. Maravilha. Adilene? Oi, João. É, fechando. Impressionante, né? É. Realmente. Ó, Zitia. Tá comendo. Fechou. Nossa. Agora vocês vão ver mais umas imagens daqui. Arqueológico. O Muro das Pedras. Aham. Mas você estava com vontade. Grave a Deus de São Paulo. Eu queria vir aqui. Nossa. E eu morro. Por que aquilo ali estão treinando alguma coisa? Olha aí. Estão treinando alguma coisa. É. E ainda continua sujo, né? Continua. Aqui morreu muita gente. Aqui, é. Tem encontrado corpo aqui. É? Sim, veio arrastando, né? É. No fundo desse sítio aí, ó. Interessante, a gente começou, nós quatro, nós quatro ainda. É. Nós quatro, de quanto tempo depois a gente voltou, gente? É verdade. Nós quatro começamos e fechamos o processo depois de quantos anos? É, tem um tempo já, né? Já faz um tempo que deu isso lá. Já faz uns dois, três anos. É o contato, né? Então pediu pra sair rápido? Pediu pra sair rápido. Gente, vocês não imaginem que é uma alma esperar alguém pra dar recado pros filhos, pro neto, pra família. Não é a hora que a gente quer, não é a hora que a gente quer, porque, sinceramente, eu vim aqui pra, sabe, pra ver, pra falar, sabe, pra detonar. Olha, olha o estado que tá. Porque nada, estão arrumando o vale, primeiro já foi um, vale de guerra. E aquela senhora chegou tranquila perto de mim. A gente não deve usar razão pra julgar nada antes de estar no lugar. Quando eu digo a vocês, estar atrás da mesinha julgando e criticando é uma coisa. Estar no lugar e ver o que está acontecendo, troca de figura. E julgar alguém que está vivenciando um processo sobrenatural é a maior besteira que um racional faz. Deixa na terra o que é da terra. Ela deixou as preocupações, ela deixou todos aqueles recados que ela não tinha dado. Ela deixou. Ela deixou comigo e ficou a alma limpa. Deixa na terra o que é da terra. Mas não adianta dizer só isso. Tem que ter um processo sobrenatural nessa dinâmica. Ah, agora deixa. Não, você tem um processo. Uma conexão, né Rosa? Uma conexão pra puxar tudo que ela viveu na terra, porque eu ainda vivo na terra, pra filtrar a energia dela, a alma dela. Muito interessante. As pessoas fazem papagaio, imitam o mundo, dizem as palavras que os outros dizem, mas racionalmente isso não tem sentido. Eu já vi muito... É salve, salve, com permissão. Eu já vi muita gente dizer isso da boca pra fora. Isso é feito por processos sobrenaturais, dado para uma, evidente, não, e os outros racionais queiram imitar esse processo. Cada situação, cada coisa tem o seu momento. Então, nos é dado processos e pode notar que as coisas têm uma... A variação é muito ampla, porque é sobrenatural. É o que o momento exige, não é o que eu ouço os outros falarem.